O governador do estado, Romeu Zema, participou da entrega de 15 mil títulos de legalização fundiária a famílias da cidade de Patinga. A boa notícia alegrou a quem viveu por mais de 20 anos a incerteza e a esperança de finalmente ter a documentação registrada em cartório. A quadra poliesportiva da escola municipal Márcio Andrade Guerra, no bairro Veneza 2, em Patinga, ficou lotada. Famílias foram beneficiadas com a entrega de títulos de propriedade urbana. O documento faz parte do Minas Reurb Programa de Regularização Fundiária do Governo do Estado. O senhor Itamar é um dos contemplados. Há anos aguardava o documento para regularizar a casa dele. O imóvel é questão da regularização, dá o poder de a gente poder investir no imóvel, valorizar, ser valorizado mais porque você, a partir da hora de ter um documento, você tem credibilidade. Então, esse documento, para a gente que é morador do local há muitos anos, é muito bom para a gente e soma muito a esperança da luta, que a gente sempre lutou por isso. O evento, que marcou a entrega dos títulos de regularização fundiária urbana em Patinga, contou com a presença do governador do Estado, Romeu Zema, do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho, além de autoridades locais. Quando você regulariza o território, você dá acesso a linhas de crédito para o dono do imóvel, você aumenta o valor do imóvel porque agora esse imóvel passa a ter segurança jurídica numa transação de compra e venda. Uma grande empresa não vai se instalar em uma localidade por contrato precário, sem segurança jurídica. Os bancos começam a ter operações de crédito muito mais factíveis, muito mais seguras. Então, todo mundo colhe os benefícios da regularização fundiária urbana. Mais de 15 mil famílias foram contempladas com a entrega do documento. O prefeito de Patinga conta que, a partir de agora, os beneficiários terão a garantia legal dos imóveis. A regularização fundiária de imóveis na cidade de Patinga é um fato histórico aqui na cidade. Eu disse ali no meu discurso, eu tenho 30 anos e desde quando eu nasci, eu ouço falar que é em regularização fundiária, em entrega de escrituras. E isso, na verdade, nunca saiu do papel, inclusive. Tá certo? Então, hoje, nós estamos aqui fazendo uma entrega muito importante, realizando o sonho da comunidade. Nós temos hoje cerca de 15.600 unidades entregues prontas e protocoladas no cartório de resíduos de imóveis de Patinga. E agora, é claro que o cartório tem que fazer a parte dele, que é burocrática, é morosa, tem que fazer as conferências, tudo aquilo que a legislação determina, para, na sequência, o cartório finalizar e entregar as escrituras para a Prefeitura Municipal, para que possamos entregar aos beneficiários. Durante pronunciamento, o governador de Minas Gerais aproveitou para falar de importantes obras e projetos no Estado. Isso tem feito a vida dos mineiros melhorar. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é mais um passo nessa direção. Prefeitura, governo do Estado, governo do país, existem para melhorar a vida de quem paga imposto. E não para ficar distribuindo privilégio e favores para um grupo pequeno. É nesse tipo de governo que eu acredito e é o que nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais. Romeu Zema seguiu no início da tarde para mais três municípios do Vale do Aço. Em Belo Oriente, ele se reuniu com os gestores, onde visitou a empresa Senibra, responsável pela geração de 8 mil empregos e atuante em 54 municípios de Minas. Em seguida, ele foi para o município de Inac e também Belo Oriente, onde lá participou de entrega de obras importantes para o município.